Você está ouvindo o devocional diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 31 de maio Tem de bom ânimo No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33 Estas palavras de Nosso Senhor são verdadeiras no que se refere às aflições. Sem dúvida, tenho compartilhado de muitas delas. O malho não está pendurado fora do caminho, nem espero que será deixado de lado enquanto permaneço na eira. Como posso me sentir em casa, vivendo no território do inimigo, alegre, enquanto estou em exílio, confortável, no deserto? Este mundo não é o meu descanso. É o lugar da fornalha, da forja e do martelo. Minha experiência se harmoniza com as palavras de Nosso Senhor. Observo como Ele me ordena a ter bom ânimo. Infelizmente, sou muito propenso a me sentir desanimado. Meu espírito rapidamente se abate quando sou provado severamente. No entanto, não posso dar ocasião a esse tipo de sentimento. Quando meu Senhor me ordena que tenha bom ânimo, não devo sentir-me desanimado. Qual é o argumento que Ele utiliza para encorajar-me? Ora, a sua própria vitória. Ele diz, Eu venci o mundo. A sua luta foi muito mais intensa do que a minha. Não resisti ainda até o sangue. Por que desesperar-me, receando ser vencido? Vê, minha alma, o inimigo já foi vencido. Estou lutando contra um inimigo derrotado. Ó mundo, Jesus te derrotou. E em mim, por intermédio de sua graça, Ele te vencerá novamente. Portanto, tenho bom ânimo e canto louvores ao meu Senhor que venceu. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, e-books e artigos,